Solidariedade em Santa Rita do Sapucaí, voluntários se uniram para pintar o hospital da cidade. Hoje foi dia de distribuir as tarefas para uma turma bem disposta ao trabalho. Na fachada do hospital Antônio Moreira da Costa, de quase 7 mil metros quadrados, a nova pintura tem o tom da solidariedade. 23 voluntários passaram sábado trabalhando. Cada espaço foi preenchido com a boa vontade de pessoas como o seu Francisco. Eu acho importante fazer uma caridade dessa, dar uma ajuda, principalmente para o hospital daqui de Santa Rita. Quase todos os voluntários são pintores. Por isso tudo andou muito rápido, mas teve quem veio para aprender. Não é difícil, quando a gente tem boa vontade até que é fácil. Quem passou por aqui aprovou a nova cara do prédio. Ficando bonito, estou gostando bastante. Há pelo menos 6 anos o hospital daqui de Santa Rita do Sapucaí não recebia uma pintura da fachada. Para o trabalho de hoje, foram gastos 12 mil reais em tintas, um dinheiro que veio de doações. A ideia partiu de uma igreja presbiteriana da cidade, que recebeu patrocínio de uma universidade de São Paulo. Moradores do município também colaboraram. Aqui tem todas as denominações, todas as religiões, todos os creches trabalhando junto em prol do ser humano. É uma sinergia realmente social. Então isso que a gente quer. Mas o dia de voluntariado não parou por aí. No centro da cidade, teve brincadeira para as crianças. Tenda com cabeleireiros e com agentes de saúde, que aferiram a pressão dos moradores. Foram mais de 200 pessoas dispostas a ajudar. Igor, de 10 anos, que aproveitou para tirar a carteira de identidade, agradeceu. Muito obrigado por eles terem vindo e Deus abençoe a eles.